Olá pessoal, o vídeo de hoje vai ser um tour pelo meu quarto É, eu já havia feito esse vídeo, até tenho um tour pelo meu quarto no meu canal Só que ele tá bem antigo, meu óculos tá embaçando É, vai ficar assim mesmo Só que o vídeo tá bem antigo e o meu quarto já mudou um pouco Tipo, agora tem adesivos na parede e uma TV Desde que eu fiz aquele vídeo E tinha muita gente também me pedindo pra fazer um vídeo novo Porque eu não achava aquele Ou porque eu queria ver direito os adesivos que eu coloquei na minha parede e tal Então eu achei melhor pegar e fazer um vídeo de novo E eu acho que eu vou deletar aquele Mas eu não tenho certeza ainda Então eu vou mostrar assim no geralzão como que o meu quarto é Como que ele tá agora Se por um acaso eu mudar ele de novo Porque eu vivo mudando meu quarto Minha mãe vive trocando de imóvel E de imóveis é incrível E daí eu pego e faço de novo, ok? Enfim, vamos lá Muito bem, entrando no meu quarto é tipo isso aqui que você vê Na frente da minha cama tem tipo um baú Um baú estilo meio retrô assim Porque eu acho lindo o baú Eu sempre quis ter tipo um baú na frente da minha cama Então quando eu achei esse eu pirei E aí eu guardo tipo cobertas e essas coisas Aqui tem minha cama Uma cama de solteiro Sempre quando eu tiro foto da minha cama Ela tá desarrumada, né? Aproveitei hoje que eu arrumei meu quarto e fiz um vídeo Porque né Minha mãe que me comprou isso Escondido aqui na cortina tem uma cômoda de três degrauzinhos Quando eu... Quando minha mãe mandou fazer esse quarto Eu exigi que ela mandasse fazer uma cômoda com três degrauzinhos Porque eu acho muito da hora essas cômodas assim, né? Aí tipo eu guardo o circle lens Aquele meu kit de unhas de gel E mais umas... Uns vergonites aí Uns vergonites aí que não tem nada a ver Aí ali tem uma abajur Esse daqui é um quadro que eu ganhei de uma garota chamada Yasmin Saraiva Ele tá ali no canto ainda porque eu tenho que comprar aqueles adesivos pra grudar quadro Sabe que eu não gosto de quebrar a parede Na parede em cima da minha cama Tem os famosos adesivos Que vocês veem em várias fotos Eu procurei muito adesivos de parede Porque eu queria adesivos que combinassem comigo Que combinassem com o meu quarto E quando eu vi essas frases e os passarinhos eu adorei É... Viva todos os momentos Sorria todos os dias E ame além das palavras Eu achei muito criativo, muito lindo Então eu tive que comprar Do lado da minha cama Tem o que era para ser a caminha da Cacau O que era para ser, né? Porque na verdade ela não dorme aí Então só fica os brinquedos dela, as bagunças dela e tal Ali esse... Meu Deus do céu, esse mundo era o de fios É tipo o carregador do meu celular, o carregador do notebook Antes eu tinha um computador, então o CPU dele ficava ali Daí como eu tirei Agora eu fico esse monte livre Essa bagunça é horrorosa, eu sei gente, desculpa Mas né, eu não tenho onde colocar esses livros Então eu deixei tudo aí Ali do lado Tem... Mais treco Umas bolsas E também tem... Sapato O lugar dos sapatos não é ali É que não coube em outro lugar Aí eu coloquei uns sapatos ali Uns tênis e tal Começando por aqui Tem uns passaparados ali Uma bíblia Um gatinho que esqueci o nome Que eu ganhei também É um mini baú que tá cheio de coisinha pequenininha O forninho pra fazer a unha de gel Esse adesivo de gato aqui atrás Eu ganhei da mesma menina que me deu o quadro Aí eu coloquei ali Isso daqui é um porta-retratos em forma de iPhone Só que eu ainda não coloquei Nenhuma foto Porque eu tô sem aqueles papel de foto Pra imprimir foto, sabe? Aí eu tenho que comprar e colocar alguma foto aí logo Fica aí esse porta-retrato sem nada dentro Mas enfim Aí Trequinho de caneta de coruja Que eu adoro corujas O iPad que eu uso de vez em nunca É a parada da NET, da TV Olha lá, gente O meu caderninho de votações Postei uma enquete no Facebook De que cor eu deveria pintar as pontas do cabelo Roxo, verde ou azul Até agora o azul tá ganhando, né? Acho até que o azul vai ganhar Foninho, celular E dei o Mac Que eu uso Aí uma poltroninha Porque assim Quando minha mãe mandou fazer esse quarto Ela pegou e mandou fazer essa Desenhou essa escrivaninha e tal Só que daí ela não pensou Que esse fundo aqui ia ficar sem nada Então pra eu não deixar sem nada Ela pegou e mandou fazer essa poltroninha Até que ficou legal, né? Eu uso ela pra guardar tipo Trecos assim Eu chego em casa e jogo as coisas em cima dela Jogo roupas e tal Afinal é pra isso que serve Tem a TV Com mais adesivos Porque eu amo adesivos São os mesmos pássaros Do outro lado Ó São os mesmos pássaros Eu coloquei aqui também Dei aqui a TV Que por um acaso tá sempre ligada Sempre, sempre essa TV tá ligada Tava passando agora procurando o Nemo Ó lá Deite, já tá terminando Gente, quando eu fui colocar a minha TV na parede Eu queria muito suporte Que mudasse tipo De lugar Mudasse de De Você pudesse trazer ele pra frente e pra trás E o que eu Procurei 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 Tudo quanto eu não achava Depois de muita, muita, muita procura Eu achei esse daqui Ó E olha que legal Tipo Você pode virar a TV pra cá Pra cá Ó Aí tipo Dá pra ir pra frente Pra ir pra trás É muito da hora Isso facilita muito a minha vida Aqueles fios Eu tenho que achar um jeito de esconder Aí não sei como Mas tudo bem Mas enfim Eu sou apaixonada por esses pássaros Eu amo demais É que todo mundo já vê em foto, né Sempre aparece isso daqui atrás Que é onde eu guardo uns Os brinquedinhos Literalmente E uns livros Essa árvore de Natal Tá nessa estante Desde o Natal de 2012 Olha lá O Pikachu Alguns livros Uma vaquinha Que todo mundo fala dessa vaquinha Quando ela aparece em foto Ela é muito fofa O Scooby-Doo e o Salsicha Na de cima Tem mais uns livros Eu estou lendo A Sobre a Ardoma Lá do Stephen King Um Fusca Porque eu amo Fusca Corujas Ah Os livros do Dan E mais dois do Percy Jackson Aí eu dou Game of Thrones Mais um Fusca Aqui Um Elefante Os livros aleatórios O Guia do Mochileiro das Galáxias E aqui é Sei lá Um mini armário Nem sei o que tem lá em cima Na verdade Aí esse aqui é o meu guarda-roupa Olha eu lá Linda De shorts de academia Mas vocês ignorem isso Aquele ali é o meu suporte da câmera Que por um acaso eu estava usando agora há pouco Ó O meu guarda-roupa Ele Ele pega uma boa parte da parede da frente da minha cama E Quando a minha mãe Quando eu fui fazer esse quarto Eu queria Porque queria Um guarda-roupa com espelho Do chão até o teto Na verdade Eu queria do chão até o teto mesmo Porque eu adoro espelho Eu amo espelho Aí não deu pra fazer até o teto Porque minha mãe quis fazer mais umas Uns armários lá em cima Pra guardar uns treco e tal Aí Ficou quase até o teto Mas tá bom né Se eu for mandar fazer outro quarto Com certeza eu vou Querer um guarda-roupa cheio de espelho também Porque esse espelho é tudo na vida Adoro Então vamos por partes Lá em cima Nessa porta aqui de cima Nessa Nessa porta do canto aqui Eu não sei o que que tem Nessa aqui também Eu não sei o que que tem Ah não Essa aqui tem roupa E naquela lá de lá Tem mais sapatos Uns sapatos Tipo de inverno assim Que eu não uso muito Esse lado aqui Do meu guarda-roupa Tá uma bagunça Mas uma bagunça Uma bagunça Que é uma coisa assim De outro mundo Sabe Então eu não vou nem mostrar pra vocês Só vou falar o que tem dentro Nessa parte do guarda-roupa Tem seis gavetes aqui no canto Que eu uso só pra guardar A primeira pra guardar uns trecos E o resto pra guardar camiseta E pijama Aqui assim mais ou menos Tipo Aqui assim É o lugar onde eu guardo saia É tipo É um É bem baixinho assim Uma parte bem baixinha Com um monte de cabide Onde eu guardo saia E Tipo Mais ou menos Daqui assim Até lá em cima É um monte de De armário Onde eu guardo Blusa Cardigan Algumas camisetas E calça E shorts Tipo São as roupas do dia a dia Assim sabe Tá tudo nesse guarda-roupa E lá na última Prateleira Tem algumas bolsas Esse lá Tá mais arrumadinho Então eu vou mostrar pra vocês Mais arrumadinho Entre aspas Isso daqui Era pra ser A minha sapateira Só que meus calçados Não couberam aí Nem pagando Porque é o tamanho Da sapateira Que minha mãe me manda fazer Então Eu faço assim Eu separo Os calçados que eu mais uso Eu deixo aí Aí os que eu menos uso Eu deixo lá em cima E os que eu uso Mais ou menos Tipo tênis Eu deixo lá E aqui estão os que eu mais uso No meu dia a dia E tal né Primeira gaveta É onde eu guardo Peruca Então tipo Tá cheio de peruca Aplique E essas coisas As outras gavetas Eu guardo lingerie E na última Eu guardo meias Todas as minhas meias Estão lá Essa parte aqui É a parte da maquiagem Tá tudo bagunçado Isso daqui Tem Esmalte Aqui tem Umas bolsas Que eu mais uso E dessas que eu menos uso Eu coloco nessa parte Aqui lá em cima E aqui Em cima Estão os vestidos E camisa Algumas camisas E coletes Sempre quando muda A estação Eu mudo essa parte Eu guardo a roupa No inverno Eu coloco todos Tipo Casaco de inverno Vestido de inverno Eu coloco aqui Como estamos no verão Eu peguei E mudei tudo de novo Aqui tipo Daqui ó Até aqui Tipo Esses daqui São vestidos Tudo vestido Tipo Regatinha Essas coisas assim Aí aqui no meio Estão as camisas E ali estão os coletes As roupas Estão meio amarrotadas Mas tudo bem E daí no inverno Né Eu mudo tudo de novo Por enquanto Acho que eu vou deixar Um bom tempo Com o vestido Porque acho que Esse calor vai longe Então no momento As minhas roupas de inverno Eu acho que estão lá Ou no quarto da minha mãe Não sei E aqui é o meu banheiro O meu banheiro Tá uma bagunça Vocês não reparem Por favor Viu Vocês já devem ter visto ele Ele em vídeo Várias vezes Tá sempre uma bagunça Sempre cheio de coisa E tal Eu acho que minha mãe Não deveria ter mandado Fazer esse banheiro branco Só acho Porque eu sempre mancho Essa pia da anelina De tinta E de tudo Então né Mas enfim Esse aqui é o banheiro Do meu quarto Olha lá Olha uma toca ali Olha que linda Essa toca Ah esqueci de mostrar Uma coisa pra vocês A minha luminária Que tem um limão É o limão da Pepsi Tá lá segurando bem de boa Ah e lá tem umas luzinhas Quer ver? Aqui ó Deixa eu fechar a janela Que vai ficar um efeito mais legal Olha lá Com o quarto escuro Fica um efeito muito mais legal Das luzinhas Enfim pessoal Esse aqui é o meu quarto Para quem ainda não conhecia Meu monte de travesseiro Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco travesseiros Tenho lá atrás escondido Não dá pra ver Mas eu amo travesseiros Enfim pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Obrigado por assistir Não esquece de deixar um joinha Adicionar os seus favoritos E se inscrever no meu canal Que isso vai me ajudar muito Um grande abraço Beijinhos para todos vocês E até mais pessoal